Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vocês, alunos da EJA e vocês que não são da EJA também estão assistindo essa aula, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los, para desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo. Eu desejo que você e sua família estejam bem, todos que estão aí do outro lado da tela e que vocês estejam aí se cuidando, tomando todos os cuidados nesse momento que nós estamos passando. Então vamos para mais uma aula, né? Nós vamos começar agora. Nossa aula de hoje já vai começar, vai ser a aula de ciências. E aí você gosta de ciências? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso corpo. Nossa aula foi preparada por uma equipe especialmente para vocês. E para não perder o costume, nós começamos a aula com a mensagem que diz Comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer, ou de ir atrás de um sonho, de começar um novo negócio, porque a gente não tem aquilo, acha que não, é preciso ter algo pronto. Não, né? Então a mensagem de hoje é, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Não fique esperando o momento perfeito, ou ter as ferramentas perfeitas, ou estar pronto. Ah não, é preciso ter o conhecimento completo, é preciso ter tudo. Faça com o que você tem, para poder correr atrás dos seus sonhos. Tá certo? Combinado? O melhor momento para a gente começar a correr atrás dos nossos sonhos é agora, é hoje. Então, essa é a mensagem que vai ficar aí para a sua reflexão, enquanto vocês vão chegando aí, se arrumando, quem está aí nos assistindo pela TV já vai se acomodando aí no sofá. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se acomode aí no lugar que você achar melhor, e vamos partir para a nossa aula. E uma outra reflexão que nós vamos ter, já que nós vamos falar sobre o nosso corpo, Como é que um estudante pode cuidar do seu corpo para melhorar sua vida como estudante? Um tempinho que você pode tirar para cuidar de si mesmo e que pode melhorar o seu desempenho como estudante. Você tem esse tempinho para cuidar de si mesmo? Então, dez hábitos diários que melhoram a sua vida como estudante são uma hora de exercícios, tomar dois litros de água, fazer cinco refeições saudáveis, quatro frutas, tomar três xícaras de chá ou café, cantar seis canções que motivem, canções que motivem, sete minutos de risadas, oito horas de sono, nove páginas de um bom livro, ou dez minutos de reflexão. Esse tempinho que pode ser dedicado em qualquer uma dessas dessas etapas aqui, seja no sono, dedicado ao exercício, ou aquele tempinho que você para para tomar uma água, gente. Às vezes a gente esquece, né? De parar para tomar uma água. É um tempo que a gente está dedicando a si mesmo, que pode melhorar nossa vida, como estudante, como professor, como pessoa. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso simplesmente por nada, né? Quantas vezes a gente fica ali no celular vendo qualquer besteira e não vai dormir? Ou então esquece de beber água? Ah, eu não vou beber água, não. Vamos tirar esse tempo para cuidar de nós mesmos. Porque a nossa saúde é aquilo que mais importa, é o que nos dá fôlego, nos dá força para fazer tudo aquilo que nós gostamos e precisamos. Então, vamos relembrar o que nós estudamos sobre o nosso corpo, né? Nas aulas anteriores, nós já vimos que nosso corpo é formado por células, as células se juntam e formam tecidos, os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam sistemas, e os sistemas juntos trabalham formando o nosso organismo. E ao longo das aulas, vocês perceberam a importância de conhecer o corpo para cuidar dele, não é mesmo? Nós estamos estudando aqui os sistemas, né? Cada aula nós conhecemos um sistema diferente. E aí, nós, conhecendo cada sistema desse, nós percebemos que como cuidar dele melhor, na verdade, né? Quando nós estudamos cada sistema, nós percebemos como cuidar melhor dele, como evitar doenças, como aquele sistema se desenvolve, e aí nós cuidamos melhor dele, nós prevenimos as doenças. Agora, depois de algumas aulas, vocês já compreendem melhor como funciona o nosso organismo? O organismo funciona harmonicamente, ou seja, cada parte faz o seu papel, desempenha a sua função. O corpo humano é formado por um conjunto de estruturas que trabalham juntas e nos possibilitam realizar uma infinidade de atividades, tudo ao mesmo tempo. Como eu já dei vários exemplos, né? Enquanto você está assistindo essa aula, por exemplo, o seu sistema circulatório está batendo o seu coração, o seu sistema respiratório está fazendo você respirar e levando oxigênio para todo o seu corpo, seu sistema digestório está digerindo os alimentos e levando nutrientes, e vários outros sistemas estão aí funcionando sem que nem você perceba. Nosso corpo é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Ou seja, nós precisamos dependermos de todos esses sistemas. Cada um deles tem a sua função e nós necessitamos que todos eles funcionem perfeitamente. vamos começar hoje falando sobre o sistema digestório. Vamos entender melhor como funciona ele? Vamos ver essa transformação de alimentos que acontece dentro do nosso corpo. A maneira mais gostosa de ser saudável é se alimentando bem. refeições balanceadas auxiliam a digestão, o bom humor e o bem-estar e a prevenção de doenças como o câncer. E agora nós vamos ver o caminho do alimento. A digestão começa pela boca quando mastigamos e trituramos os alimentos. Antes de engolir é aconselhável mastigar bem os alimentos. Alimentos embutidos podem conter nitritos e nitratos que são substâncias cancerígenas. evite também carne com superfície queimada. A crosta escura do churrasco contém um dos mais potentes agentes cancerígenos. As paredes musculares no esôfago se contraem involuntariamente para o alimento chegar ao estômago. Estes são os movimentos peristálticos. Vegetais coloridos como brócolis e beterraba ajudam a prevenir o câncer de esôfago. O consumo em excesso de álcool, bebidas ou comidas muito quentes podem levar a alterações moleculares em nível celular e deve ser evitado. No estômago é um órgão que pode aumentar 80 vezes a sua capacidade. É onde o alimento é digerido pelo suco gástrico. Alimentos ricos em beta-caroteno e vitamina C ajudam a prevenir câncer de estômago. Bacon, carnes processadas, enlatados e excesso de sal devem ser evitados. O alimento se mistura com líquidos produzidos por diferentes órgãos. Intestino delgado, fígado que produz a bile, o pâncreas que produz o suco pancreático. Os alimentos são digeridos e quebrados em pequenas partículas que vão ser absorvidas e transportadas para todo o nosso corpo. Frutas e vegetais são ricos em fibras e vitaminas e ajudam na prevenção do câncer de intestino. carnes vermelhas e alimentos gordurosos devem ser evitados. O intestino grosso absorve água e sais minerais dos alimentos. a passagem dos alimentos é mais lenta por isso a maioria dos tumores do aparelho digestivo ocorre no intestino grosso. a água é uma poderosa forma de hidratar combater as infecções e fortalecer as defesas do corpo humano. Após a digestão dos alimentos os resíduos e fibras não absorvidos permanecem o reto formam-se então as fezes que serão eliminadas pelo ânus. brócolis couve e repolho são exemplos de alimentos que auxiliam o bom funcionamento do intestino e podem prevenir o câncer coloretal. Alimente-se bem e mantenha a saúde do seu corpo. Então nesse vídeo aí nós vimos como é que ocorre a digestão quais são os alimentos que ajudam e que prejudicam a digestão e que podem causar doenças. Nós vimos aí no vídeo o caminho do alimento pelo corpo. Ficou bem explicadinho foi bem didático né? E agora nós vamos ver aqui no texto e com as imagens quais são esses órgãos vamos ver novamente quais são esses órgãos a função de cada um para nós vermos como é que como é que é esse esse sistema o sistema digestório. Primeiro vamos ver o que é digestão. A digestão é um conjunto de processos mecânicos e químicos que se realizam num tubo que se inicia na boca e termina no ânus. É o tubo digestivo com o objetivo de decompor os alimentos em nutrientes para serem absorvidos ao nível intestinal. A digestão ocorre no sistema digestivo. Então são processos mecânicos e químicos que fazem com que o alimento né? O alimento que nós comemos se transforme em partículas pequenininhas que são os nutrientes. e aqui estão os órgãos que fazem parte do sistema digestivo aqueles mesmos que nós vimos no vídeo e que estão aqui sendo mostrados cada um na sua no seu local e com a sua função. A boca tem a função de gustação mastigação e início da digestão dos carboidratos. é o primeiro local onde os alimentos começam a ser digeridos. Daí se passa para o esôfago que transporta o bolo alimentar o estômago que é onde os alimentos são digeridos pelo suco gástrico e também ajuda a matar bactérias potencialmente prejudiciais. O suco gástrico é um ácido extremamente ácido que tem essa função de digerir de destruir tanto os alimentos como também as bactérias. O fígado produz a bile que ajuda na digestão de gorduras e óleos. Essa bile é como se fosse um detergente que a gente usa para tirar a gordura. a bile produzida pelo fígado com essa função. Mas o fígado também tem outras funções no corpo. A vesícula biliar é onde a bile fica armazenada e concentrada para poder ser jogada no sistema digestório. Também temos o pâncreas que produz enzimas e que aceleram a degradação de moléculas dos nutrientes que ajudam a quebrar os alimentos em partículas cada vez menores. O intestino delgado ele digere carboidratos proteínas e gorduras. Então o açúcar a gordura e as proteínas das carnes quem absorve é o intestino delgado esse amarelinho aqui. E o intestino grosso ele é dividido por é constituído por duas partes o cólon que é essa parte aqui enrugadinha e o reto que é essa última parte. No cólon absorve a água e os fezes minerais e o reto é onde elas vão sendo armazenadas até que estejam prontas para serem expelidas para serem colocadas para fora. E o ânus é o canal por onde as fezes são colocadas para fora ou seja tudo aquilo que o nosso corpo não aproveitou é colocado para fora porque não serve né? Então essa é a função ainda do sistema digestório pegar aquilo que aquilo que é aproveitável dos alimentos e descartar a parte que não é aproveitável. Então é formado por vários órgãos e também possui alguns anexos. E o sistema digestório pode ter ser atingido por algumas doenças como apendicite, refluxo, enterobioses, pancreatite, esofagite, peritonite, obesidade, arteriosclerose, infarto do miocárdio, do ordeniente e hepatite A. E quem são os médicos que tratam de problemas digestórios, né? Quem são os especialistas? Coloproctologia, que é o que trata das doenças que atacam o cólon, que é o intestino grosso, intestino delgado, reto e anos. Gastroenterologia, que trata de doenças do sistema digestivo, e a cirurgia geral, que é quando ele cuida das doenças que precisam de tratamento cirúrgico. E para que você cuide bem do seu sistema digestório, você vai cuidar de controlar o estresse, ingerir alimentos ricos em fibras, manter-se hidratado, fazer exercícios físicos regularmente, porque a saúde física e mental interfere em todo o nosso organismo. Não é só comer os alimentos certos, mas também cuidar de todo o corpo. corpo. Agora vamos conhecer um pouco também do sistema urinário. Já conhecemos o sistema digestório, que aproveita os alimentos, agora vamos conhecer o sistema urinário, que é composto por dois rins, dois uréteres, uma bexiga, uma urétra. e ele é responsável por formar e garantir a eliminação da urina para fora do corpo. Responsável por produzir e armazenar temporariamente e eliminar a urina um composto que garante a eliminação das substâncias que estão em acesso nos organismos e resíduos vindos do metabolismo. A seguir, falaremos mais sobre esse sistema que é essencial para garantir a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo. Os órgãos do sistema urinário são dois rins, dois uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da urina e sua eliminação. Então, aqui são os órgãos que eu citei anteriormente. os rins, que são os filtros por onde o sangue passa, o sangue sujo é filtrado, sai o sangue limpo. E aí, a sujeira, vamos dizer assim, as impurezas que contêm no sangue vão ser eliminadas aqui, levadas do uréter junto com a urina. A urina é exatamente isso, tudo que está em excesso e as que foram tiradas do metabolismo, o resultado dos metabolismo. e aí elevado através do uréter, dos dois uréteres até a bexiga. E aqui, esse essa imagem funciona tanto para o sistema urinário masculino quanto o feminino. A única coisa que vai fazer, que vai ter a mudança é o tamanho da uretra, que no homem é mais longo por causa do pênis e na mulher é mais curto. Mas o sistema urinário continua sendo o mesmo. O esquema aqui é o mesmo. Os rins e aí dos rins passa para a ureter e do ureter vai se acumulando aqui na bexiga até ser eliminada através da uretra. Então, vamos ver agora a função de cada um, de cada um desses órgãos. O rin é o órgão responsável pela produção da urina. Por quê? Como ele faz a filtração do sangue, então ele vai retirando as impurezas e as substâncias que não devem ficar no sangue, ele vai retirando, fazendo essa filtração e produzindo a urina. Aquilo que não pode ficar no sangue é transformado em urina. O ureter é o órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga, aquele canal que vai do rim até a bexiga para conduzir a urina. A bexiga é o órgão responsável pelo armazenamento da urina até a sua eliminação. Então ali a bexiga vai se armazenando, ou seja, vai ficando guardado mesmo a urina até a hora da sua eliminação e a uretra é o órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo. Então é o caminho ali por onde a urina sai do nosso corpo. E aí nós vamos vou voltar aqui para essa imagem para você se lembrar de cuidar do seu sistema urinário porque assim como nós falamos sobre o sistema digestório que pode ser atacado por doenças o seu sistema urinário também. Então não se esqueça que para cuidar bem dos seus rins você deve o que? Beber água. Não se esqueça. Vou deixar a imagem dele aí para você se lembrar. E é com essa imagem aí do seu sistema urinário que eu vou me despedir de você e deixar a dica para você beber mais água. Não se esqueça. Lembra que para ajudar o sistema digestório você também precisa beber água? Para o sistema urinário também. Então essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça. É melhor você beber água do que prejudicar o seu sistema urinário. Tá bom? Porque aí o seu corpo vai agradecer vai estar tudo funcionando direitinho e agora que você já sabe como funciona que o rim filtra o sangue ele vai olha armazena aqui na bexiga eu acho que você vai ficar com essa imagem aí na cabeça e vai se lembrar de beber água. Não vai esquecer mais, né? Então é isso. Eu agradeço por você ter ficado comigo até agora aqui na aula. Um abraço e até mais, viu? Tchau, tchau!